A CIDADE NO BRASIL ENVÁS A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, é pronto. Aú, a fãmo finita co esta história, arridá-me as minhas pizze Scusi, mas ela me... me refia e me... cadavere Aú, aqui se está corto, estão todos a bacalhar Mas, se cê deve haver forno a mezzo, coça becca morto, mortagem sua Questo é um produto japonês